Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como falar com o Banco Pan, se você quer entrar em contato, você consegue falar aqui pelo chat, tudo através do aplicativo, tá? Então vamos lá, para você entrar em contato, você vai começar clicando aqui na opção menu, pode clicar, clicando em menu você vai ser redirecionado para essa página, que você desce um pouquinho a página, que você vai encontrar a opção preciso de ajuda, tá? É aqui que você vai clicar, clica, e clicando você vai ver aqui a opção falar com o atendente, aqui através do chat, tem também a opção para você ligar para o Banco Pan, tá? Nessa opção aqui, vamos supor que você queira falar pelo chat, você clica nessa primeira opção, falar com o atendente, clica, eles vão perguntar aqui como podemos ajudar, e pede para que você escreva de forma resumida a sua dúvida, então aqui embaixo qual é a sua dúvida, você pode clicar, espera um pouco, observe que vai aparecer aqui que não tem conversas disponíveis, nesse momento eu não enviei nenhuma mensagem, o que é que você deve fazer agora? Você deve clicar aqui e enviar a sua pergunta para o Banco Pan, tá? Digita e envia, por exemplo, tirar a segunda via do cartão, de forma resumida você envia a pergunta, se tiver um atendente online, ele vai lhe responder imediatamente, se não tiver um atendente online, ele vai responder para você, tá? Não precisa deixar o aplicativo aberto, você vai receber uma mensagem assim que ele responder, e o atendimento é das 8 às 22 horas, tá? Então quando tem alguém, já atende muito rápido, quando não tem, ou está um ciclo de demanda muito alto, demora um pouquinho, mas você vai obter sua resposta e eles vão lhe orientar como você proceder para resolver seu problema, tá? Então como eu falei, você consegue entrar em contato aqui através do aplicativo com o Banco Pan, ou falar com o suporte, ou se preferir, eu vou clicar aqui para voltar, você pode vir aqui, clique em ligar para o Banco Pan, e aqui tem como você ligar, se você está na capital, região metropolitana, demais regiões, enfim, os números estão aqui, tá? É só você olhar aí e ligar de acordo com suas necessidades. Então é isso aí, espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.